Música Olá pessoal, cá estamos nós em mais uma aventura e mais um vlog para o canal Estamos à procura de um lugar para estacionar Grande Situação Espero que gostem Até já Música 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 E a agarrar, só em fogo se separar Fizemos esta canção Que levou a ásaros, deixou de ser nossa Tornou-se de todos Tornou-se da seleção Onde ganhámos o campeonato, entendeu? Tornou-se dos Jogos Olímpicos Tornou-se de Portugal Esta música é nossa E só faz sentido se estivermos todos juntos Que eu traço Estou muito bom E vejo o canal a viver 365 Subscrevam E nós jamais Vamos ver Mas deve ser bom, hein? Estejam atentos 365 Slice Lagans